Caso 34, paciente do sexo masculino, 45 anos, técnico de informática e usuário de computador, ele tem um plano para longe, não tem grau para longe, para perto ele tem J3 062M. E com adição de um e-mail ele tem J1 037. A pergunta aqui é, qual a melhor indicação de lentes? Visão simples, bifocal, multifocal, regressivo, o que vai trazer mais vantagem para esse paciente? Vamos comentar sobre cada um. Visão simples, vou deixar para o final. Bifocal é uma opção? É uma opção, para longe ele não tem grau nenhum, mas para perto ele vai ter a visão, ele tem a divisória, não é uma lente muito bonita, mas é muito prática de usar. Se o paciente não consegue ficar mexendo nos óculos toda hora, é uma opção. Multifocais? Funcionam? Funcionam. Só para dar um passo atrás, os bifocais podem ser uma opção, mas são tão feios que não vale a pena, então fica aí como opção. Multifocais funcionam? Funcionam, só que para longe o paciente não precisa, o mundo dele é de médio e perto. Então, para ele usar para longe, ele não precisa de lentes, poderia até fazer isso aqui em cima dos óculos de perto. E para usar o computador, ele vai ter que usar a parte intermediária da adição, que vai gerar um desconforto ergonômico. Então, não é uma opção muito indicada, embora ele vá tendo a nitidez. Uma alternativa seriam lentes regressivas, o paciente vai ter a visão intermediária na parte de cima da lente, a visão de perto na parte de baixo, funciona bem. Outra é os óculos bifocais, porque para longe ele consegue enxergar bem, ele tem uma boa visão intermediária, e aí ele vai ter a visão de leitura. Então, entre regressivos e visão simples, talvez ainda a visão simples seja melhor. Isso considerando a amplitude de foco para perto. Então, o quanto que o paciente consegue, do ponto de visão dele de perto, relaxar a acomodação e ter visão de longe com o bifocal. Se eu dou uma adição muito potente, ele não consegue, a visão dele vai ficar limitada. Então, 1,5 ainda permite, com zero de acomodação, enxergar na distância de 67 centímetros, que é o computador. Talvez ele nem precise tirar os óculos para usar o computador, pela amplitude de foco. A adição de 3, sem acomodação, ele vai no máximo a 33 centímetros. Então, para a computadora não é uma opção muito boa, já passa a ser mais vantagem usar umas lentes regressivas aqui. Então, vamos lá.